Mais de 500 opções pra você escolher a vontade e presentear com muita luz. Aqui, Galeria Terra Arte pra você, são dois andares e eles têm uma infinidade de opções. E o preço, gente, é pra arrasar. Olha só, essas telas aqui, desde o começo, eles começaram há mais ou menos um ano no Shop Tour, o mesmo preço. R$ 100,00, tanto medida 1 por 1, quanto R$ 80,00 por 1,20. E agora uma outra promoção. Aqui são telas diferenciadas, um outro estilo, R$ 140,00, medida 1 por 1 e R$ 80,00 por 1,20. Aqui eles facilitam em 5 vezes e tem 10% de desconto à vista. Fradique Coutinho, 1340 Vila Madalena, telefone 3819-1673 e abre aos domingos, Galeria Terra Arte.